Sai ano, entra ano e o Depósito de Jovali é sempre muito parceiro do Vale Shop TV, não é isso mesmo, Bia? É isso mesmo, Astrid. Gente, temos os melhores preços e as melhores promoções da região. E as condições de pagamento que são incríveis, né? São. Parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Se você tá construindo ou reformando, qual é o lugar, Bia? É no Depósito de Jovali, gente. Eu vim da cidade de Jardim nº 6091, no Bosque dos Eucaliptos. Depósito de Jovali. Realize seu sonho aqui.